Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no Rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 27 de maio. Em 1957, nasce Eddie Harsh, do Black Crowes. Em 1958, nasce Neil Finn, do Crowded House. Em 1961, nasce Renato Rocha, ex-baixista do Legion Urbana. Em 1965, os Stones lançam nos Estados Unidos um compacto com o Satisfaction. Em 1967, John Lennon declara que os Beatles não se apresentarão mais ao vivo. Em 1975, Paul McCartney lança nos Estados Unidos o álbum Venus and Mars. E em 1977, Sex Pistols lançam um compacto com God Save the Queen. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... É, digo, o que aconteceu amanhã... Não, 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 espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho